e fala seus paradaises trazendo para vocês aí mais um vídeo e hoje vamos falar da tão esperada atualização do bombe cripto né é o marketplace e o modo aventura que seria o modo PV ali onde nós iremos passar de fase e ganhar Bitcoin tá antes de mais nada se você já gosta desse tipo de conteúdo play to earn NFT games e tudo mais peço para vocês que não for inscrito se inscreva e aquele gesto nobre da sua parte que ajuda demais o canal a crescer é dando aquele joinha tá e hoje vamos falar dessas duas notícias tá o modo aventura já saiu a gameplay dele aqui teve dois canais aqui que apresentaram né Olha tá até rodando aqui apresentaram aí como que será o PV mas nós nós já sabemos ali que seria aquele Bomberman né quem é das antigas aí sabe muito do que eu estou falando o modo normal do Bomberman né então nós temos aí essa mecânica do Bomberman tudo bem então nós iremos falar um pouquinho do marketplace tá então o marketplace como vocês podem observar aqui eles tiveram a nota aqui falaram que vai ser um link diferente tá e a e a manutenção não interfere muita coisa no marketplace tá agora a questão é o marketplace ele vai rodar em cima do que vai rodar em cima do bacon né hoje nós temos aí o gráfico do bacon aqui onde está em três dólares né tivemos uma alta aí que ele chegou a bater a quatro dólares e voltou para três dólares tá muitas pessoas ainda estão em dúvidas se vai ser em bacon ou se vai ser em outra moeda né nós temos aqui o rio of em separe que ultimamente eles trocaram tá aqui a moeda do marketplace era o que era o h e vamos colocar aqui o h e era esse daqui ó então marketplace rodava em cima desse marketplace rodava em cima desse toque aqui então se você fosse comprar se você fosse montar é uma conta aqui para começar a jogar você precisaria o que comprar do quem tá isso isso fazer o que o toque em se valorizar porque eu quero entrar no jogo que tem que fazer eu tenho que comprar o h e para mim comprar aqui no market ultimamente eles trocaram agora se você quiser entrar no jogo o que que você tem que ter na sua carteira bnb tá nós temos essa mecânica eu acho bastante interessante porém não vai não valoriza muito a moeda mas não tem muito muito despejo porque caso vocês queiram sair do jogo o que que vocês tem que fazer vender a moeda do jogo isso o que que interfere no gráfico isso daqui ó se eu quero sair do jogo ou algo do tipo o que que eu tenho que fazer vender os heróis e trocar o meu toque é h e por bnb ou sdt aí fica a critério de cada um né mas a única maneira que tem para sair do jogo é o que vendendo os heróis e trocando o toque por outra moeda né então nós temos essa mecânica e temos temos esses dois pesos na balança né ele valoriza a moeda quando a pessoa quer entrar dentro do jogo né e desvaloriza a moeda quando a pessoa quer sair tá então nós temos também temos esse sistema agora o que quando eu quero entrar no jogo que que eu tenho que fazer vim aqui no marketplace e comprar por bnb agora isso não influencia mais no preço da moeda se eu quero entrar ou sair do jogo então quem tá dentro do jogo tem que comprar moeda para fazer fazer algumas coisas tá isso pode valorizar também aqui a moeda tá outro exemplo que nós temos é qual o axe infinito tá o axe infinito independente se o jogo tá pagando bem se o jogo tá ruim se o jogo tem atualização o que o market não interfere no preço do axs e nem do slp tá simplesmente é o etéreo você tem que ter etéreo na sua carteira para você comprar e vender os acts aqui eu quero entrar no jogo o que eu tenho que fazer ter etéreo na minha carteira vem aqui e compra vai influenciar vai influenciar nos dois token do jogo não não influencia então nós temos também essa mecânica que desde o começo ele já implementaram nunca trocaram então nós temos aí é independente se o jogo está pagando bem ou se não está a moeda de a moeda para você comprar e sair do jogo é o etéreo tá nós temos aqui outro jogo também aqui que é o que o pvu tá galera vamos colocar aqui o pvu ó pvu o famoso pvu a moeda de troca do pvu sempre foi o token tá então se eu quero entrar no jogo o que que eu tenho que fazer eu tenho que comprar o token e comprar as plantas se eu quero sair do jogo o que que eu tenho que fazer colocar as plantas no mercado alguém vai comprar pelo token eu vou lá na exchange e faço a venda do meu token né troco troco meu meu pvu por bnb ou sdt aí fica a critério também né então nós temos essa mecânica aqui também aqui é o gráfico tá como vocês podem ver eu quero entrar no jogo o que que vai acontecer o token vai subir porque eu preciso do que de plan de de pvu para mim estar comprando plantas tá para me colocar ele não farm e gerar mais pvu se eu quero sair do jogo o que que acontece aqui ó acontece daqui eu tenho que colocar minha planta no marketing alguém vai lá e compra eu faço a troca do pvu para outra moeda então assim quando tem uma saída de jogadores o que que vai acontecer o gráfico ele tende a cair tá então nós temos esses dois pesos na balança quando a entrada e a saída mexe no gráfico isso pode ajudar como também pode atrapalhar então temos dois pesos aí então nós temos dois pesos diferente para colocar o marketing com com o token né com bacon e também com outra moeda tá visto que já temos visto que nós já temos aí mais de 10 milhões heróis sumonados né muitos vão querer sair muitos vão querer vender para sumonar outros heróis muitos vão querer montar mais time então nós temos também essa balança para vender né é muito complicado nós colocarmos assim não vale muito a pena a gente colocar o becone como a moeda de troca do jogo né mas também nós temos que olhar aquele lado as pessoas que querem sair também pode derrubar o gráfico também tá galera que não expliquei para vocês algumas empresas estão tomando essa medida porque ajuda a controlar mais o gráfico porque é dentro do jogo que é usado o token né então muitas empresas estão trocando o marketing por outras moedas que nem o h e eu deixei aqui o aberto elemão nós temos aqui também o elemão que eu coloquei aqui na tela do marketing e o elemão ele usa a a moeda buzz né BUSD como a moeda de troca do marketplace porque isso não vai interferir se a pessoa quer sair no jogo se a pessoa quer sair do jogo ou se a pessoa quer entrar ela não vai impactar o gráfico do jogo porque muitas pessoas às vezes analisam o jogo pelo gráfico e não pela jogabilidade em si né não pelo propósito do jogo né então assim a pessoa olha o gráfico aqui que nem o plant versus um dead olha o gráfico aqui jamais eu vou entrar nesse jogo aqui vamos dar o exemplo aqui o secar tá secar a pessoa olha o gráfico aqui ela fica com receio de entrar no jogo um investidor aqui e fica com receio porque tá em tendência de queda vamos colocar o se guarde ó uma pessoa que vê esse gráfico aqui ela fica com receio de entrar né então assim é o gráfico também ele ajuda ele ajuda também novos investidores a entrar no projeto como sair também então nós temos esses dois pontos aí que eu quero falar com você e vocês Qual que é a opinião de vocês vocês acham que realmente vale a pena colocar o bcoin como a moeda de troca ou se não vale a pena então deixa aí nos comentários para gente discutir um pouquinho sobre esse esse marketplace que daqui algumas horas já vai estar online aí e a gente vai descobrir se realmente vai ser se realmente vai ser decoim ou se vai ser outra moeda se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você galera não esqueça de deixar aquele joinha se você não é inscrito no canal se inscreva espero ter ajudado e até o próximo vídeo